Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é, conto para a mãe dele que ele é abusivo narcisista? Narcisistas não nascem de geração espontânea. Não nascem de geração espontânea. E se você acha que você vai chegar para uma mãe e você vai falar características negativas do filho dela, e você vai ser bem acolhida? Não. Não. Você não vai. Quando se pensa no transtorno de personalidade narcisista, a ideia que se debate é justamente que essa pessoa teria uma predisposição genética e ela teria sofrido algum trauma, algum abuso severo na sua infância, ou ela teria tido uma supervalorização. Essa é uma teoria com menos força, mas uma supervalorização. E o narcisista, ele é quem ele é o tempo inteiro e com todo mundo. Então as pessoas conhecem o seu comportamento. As pessoas conhecem. Então, chegar com essa informação para os familiares, né? Isso não surpreende. É claro que as dinâmicas, elas acabam sendo diferentes a forma de tratar uma pessoa, tratar outra, quem é a vítima principal, mas o narcisista, ele não vai ter apego por ninguém. E muitas vezes a mãe pode ser o algoz do narcisista, pensando nessa estrutura de que ele poderia ter sofrido algum abuso extremo, né? Algum abuso profundo. Muitas vezes os pais são abusivos. Então, apesar de mostrar uma família muito unida ou complicada, então você nunca sabe com quem você está lidando. Muitas vezes a mãe é o próprio algoz. Então, nunca se recomenda, né? Mesmo quando a gente fala em estruturas familiares normais, ok, saudáveis, né? Porque eu acho que de perto ninguém é normal, todo mundo tem seus problemas. Mas você nunca vai interferir nas relações familiares mais íntimas. Agora, você tentar interferir na relação familiar de uma pessoa que você acredita que seja narcisista é pedir, é pedir para ter um problema seríssimo para o seu lado e sem resolução nenhuma. Sem resolução nenhuma. Eu, sinceramente, não recomendo nem ter contato com nova vítima para alertar que dirá com a família. Você, sinceramente, vai estar arrumando para a sua cabeça e você nem sabe com quem você está falando. Você pode estar falando com o próprio algoz dessa pessoa. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.